Eu quero um cobertor de orelha Eu quero um cobertor de orelha Meu corpo está tremendo pois o frio me aperreia Vem cá morena linda de cangota e perfumada Me enche de vendiça se teu corpo abelutado A solução do meu problema é sentir o teu calor Me te anvo e de cheiro me servindo e com perro Eu quero um cobertor de orelha Meu corpo está tremendo pois o frio me aperreia Eu quero um cobertor de orelha Meu corpo está tremendo pois o frio me aperreia Eu quero um cobertor de orelha Meu corpo está tremendo, pois o frio me aperria Eu quero um cobertor de orelha Meu corpo está tremendo, pois o frio me aperria Vem cá morena linda, de cangote perfumado Me enche de feitiças e teu corpo abilutado A solução do meu problema é sentir o teu calor Me tia no que te cheiro me servir de cobertor Eu quero um cobertor de orelha Meu corpo está tremendo, pois o frio me aperria Eu quero um cobertor de orelha Meu corpo está tremendo, pois o frio me aperria Vem cá morena linda, de cangó de perfumado Me enche de feitiça se teu corpo afiludado É a solução do meu problema, sentir o teu calor Me tia no crente cheiro, me servi de cobertor Me tia no crente cheiro, me servi de cobertor